Em outubro o sorteio foi super especial para usuários do cupom DOG Eu sorteei uma Butterfly Gama Doppler, uma AK-47 Arabesca Dourada e uma Glock Gama Doppler Emerald Enfriamos Nesse clube do sorteio você só encontra aqui no canal Pachorro337 Hora de fazer o sorteio, vamos lá 2.571 pessoas participaram do sorteio Vamos sortear 3 números Aqui ó, o livro em cores Na ordem, da esquerda pra direita eu vou sortear a Butterfly Gama Doppler, a Arabesca Dourada E por último a Glock Gama Doppler Vamos lá, 978 Bruno XT Deixa eu ver a printzinha do cara Ó, outubro, 12 de outubro, 12 e 16 de outubro O Bruno realmente usou o cupom DOG Vai receber aqui a Butterfly Gama Doppler Que estava emprestada pro Paulinho, então vocês estão vendo aí na tela uma gravação do Paulinho enviando a faca A cara Besca Dourada vai para o Rural XD Ele também utilizou o cupom, tá aqui a print, usou no dia 23 E 756 Glock Emerald Vai para o Samia Andrani UX Printzada, aqui ó, usou o cupom, mano, cai depositou 19 dólares, safe Dia 10 de outubro Vai receber a Glockzinha Gama Doppler Safe O cara que ganhou a Arabesca Dourada Vai atrasar um pouco essa entrega, né Porque, enfim, eu comprei outra No site gringo, tô esperando chegar Cheguei em alguns dias, mas, enfim Chegando pra mim, mais 7 dias Depois chegar pra você ficar tranquilos As outras já foram enviadas Usei o cupom DOG E vamos pro objetivo de hoje Que é alto É alto O objetivo de hoje é alto Fala, rapaziada Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal do Cachorro1337 Ó, rapaziada A Operação Riptide já lançou aí há mais de um mês De lá pra cá Já tá rolando o mês Já faz uma cota, tá ligado? Enfim, da Operação Riptide eu já peguei A Butterfly Emerald A Glock Emerald A K47 Arabesca Dourada Aquela M4 reserva antiga eu não quero Acho zoada Sem graça Sei lá Não gostei e não quero Eu não quero Mas eu quero a Alpe E o meu objetivo hoje é conseguir A Alpe Desert Hydra, tá ligado? Sem ser a souvenir Porque... Então, ó, guys Tô com 700 dólares aqui no CSBONET Só lembrando, né Pra eu conseguir 700 dólares Bastou eu depositar 500 dólares Por quê? Deposito 500 Usa o cupom DOG Com o cupom DOG eu ganho 40% de bônus 40% de 500 é 200 200 mais 500 é 700 Então é isso O site tem aqui Diversos itens da Operação Riptide Então tem ali, ó Butterfly Gamma Doppler A K47 Gold de Arasbic Né, eu já tenho Eu não quero E tem Desert Hydra Tem a Desert Hydra de 1,900 A de 1,300 E a de 1,200 Ah, aqui vier já é lucro Guys Não se esqueçam de utilizar o cupom DOG O sorteio nesse mês vai ser insano Não vai ser tão insano E tão foda Porque eu tô guardando o cacife Pra fazer um sorteio foda Em dezembro, tá ligado? Dezembro Natal, fim de ano Eu quero fazer uma parada Que vocês, mano Jamais imaginariam Então, enfim Vamos abrir umas caixinhas aqui Vamos em busca do lucro Faz tempo que eu não jogo aqui no CSU GoNet Então já vou começar abrindo uma de faca 200 Caraca, tá caro, hein É o Major Certeza Pra quem não sabe, no Major O preço das skins cresce, né Porque chama mais público Enfim, a rapaziada fica mais interessada É osso Vai embora A Flip Black Laminate não é um profit Cê é louco Vai, mais uma Mais uma E só mais essa Porque não tem mais grana pra abrir, não Não de faca Cê é louco, cachorro Começamos bem demais Sai fora Mano, eu vou de Hyperknife Que também subiu de valor Passa um pouquinho Passa um pouquinho Não passou, mas tá suave Azimov Pagou Aquela regra básica, né Tive que tá ganhando Não se mexe Bora mais uma Azimovizada Boa Poderia ser a M9 Poderia ser a Flip Mas eu não vou reclamar da GUT Tem que ser grato Pelo que, né Conseguimos Enfim Tem a caixa aqui PGL Major 10 dólares Vou abrir 3 já Não dá pra abrir 3 Vou abrir 2 Essas duas SSG é cara Eu falei que SSG é cara Pagou e pagou pra um cara Vamos fazer o seguinte Ó Eu vou vender Essas duas facas Que não foram interessantes Vou vender a SG E a Mac Dá pra abrir Mais uma caixa de faca Só que assim Eu preciso de um super Hiper Mega Drop Preciso de um drop De uns 500 dólares Pelo menos uns 400 Pra dar bom Pra ficar safe Mano, tem que vir uma Flip Eu vou ver com a Mesca A gente tá me tirando Hoje não tô com sorte Nessa caixa não Vamos naquela aqui Por enquanto Só nos deu lucro Hyper Knife Dá pra abrir 2 Se pá dava pra abrir Não dava pra abrir 3 Não Mas vamos de 2 Vamos de 2 Esquece Safe Bom, 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 bom Ó, a BlueSport não pagou Mas a Flip Autotronica Foi muito safe Então eu vou vender E vou abrir Mais uma Gutt Promissão Web Mano, essa caixa Não fez eu perder Uma até agora Tá maluco Tem 17 doll Vou abrir a Dallon Musk A Blaze seria perfeita Mas não tem problema Foi bom Quanto que eu tenho? 600 dólares Estou no lucro Mas não é o... Tá ligado? Preciso dobrar essa grana Pra conseguir Pô, a Alpida Desert Hidra Talvez a piorzinha que tem Mas eu preciso dobrar Eu vou fazer uma loucura Uma parada que eu fazia Muito antigamente Que eu parei de fazer Quer dizer, não parei Mas não faço agora Com tanta frequência Enfim Contrato de troca Quem não entende Mano, isso daqui é muito arriscado Não façam isso Tá ligado? Vocês entram aqui no site Se conseguirem o lucro Como eu consegui aqui De, pô, sem doll Sai do site Esquece o seu objetivo Garante o profit Isso que eu estou fazendo É loucura É maluquice Faça o que eu digo Não faça o que eu faço 600 dólares no contrato Pra ganhar de 152 A 2.437 Bora Mano, não foi bom Mas também não foi tão ruim Poderia ser pior Poderia ser pior Daria pra tentar Já de uma vez A Desert Hidra Mas seria loucura 30% de chance De eu conseguir essa Quer saber? Vou vender A Hyperknife Não nos decepcionou Até agora Dá pra abrir 5 Na real Dá pra abrir 6 Primeiro 5 Depois mais uma Essa caixa Não me trollou Uma vez hoje Meu pai amado Safe Beleza Vou vender essas 3 M4-1S Dá pra abrir mais duas Bora, 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 bora Mais uma faquinha Mais duas faquinhas Mais duas faquinhas Não passa Tem que ficar naquela flip Ficou Safe É God 28 doll Tomou na minha caixa mesmo Aí foi uma merda Mas não tem problema Tá suave Deixa eu vender essa bosta 800 doll Deveria fazer isso? Não Mas é aquilo Água mole Pedra dura Tanto bate Até que fura Ai Bora de uma vez Não passa, rapaziada Esquece Agora Acabou, pô É isso Esquece Isso que eu fiz foi uma das maiores loucuras Da história Não façam isso Eu tava com 800 dólares 4 facas Era pra eu retirar aquelas 4 facas Não deu Mas não tem problema O objetivo tá aqui Eu até poderia tentar A mais carinha Tá ligado? Eu poderia tentar a mais carinha aqui A probabilidade de dar certo Não é baixa Mas Não sei Chegou, rapaziada Desert Hydra E, mano Testado em campo Tá ligado? Tipo O meu medo Era que viesse Well-warned Tá ligado? Porque, tipo assim Se viesse a Bethescair Tava safe Pode ser aquela Black Scope Dependendo do float A Field Tested Mano É, tá ligado? Muito boa É linda Maravilhosa Tá safe Tá ligado? Então, ó Vamos aceitar Ai, papai Olha isso Mano, dá pra enganar Dá pra falar que é factory new Tá ligado? Dá, dá pra enganar Dá pra enganar Dá pra enganar Tá linda Tá maravilhosa 0.35 0.35 Um dos loads mais altos Pra Field Tested Mas, pô Vocês conseguem notar Que tá safe, mano Vamos dar um play com ela Então é isso, rapaziada Utilizem o cupom DOG Não revelei o sorteio desse mês ainda Mas calma Fiquem tranquilos Tranquilos Que eu vou revelar em breve Mas assim, já podem utilizar o cupom DOG Porque mesmo que eu revele o sorteio Sei lá, daqui uma semana Se você utilizou o cupom agora Você já vai poder participar Tá safe, tá tranquilo Eu uso o cupom pra me apoiar Porque, pô Quanto mais cupons usados O sorteio mais da hora eu consigo fazer Tamo junto Valeu Eu, Rio, vou ficando por aqui Até um próximo dia no canal Com a G1337 Fá Lô Transcrição e Legendas Pedro Negri